Alunos do ensino médio atendidos pelo Bolsa Família estão tendo resultados positivos na escola. Esses estudantes estão apresentando baixa evasão escolar e maior aprovação. Marcelo e Luan, de 15 e 16 anos, têm vários pontos em comum. São estudantes do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública em Brasília. Eles são estudiosos, têm boas notas e nunca faltam às aulas. Os dois são de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Os adolescentes sonham em ter uma profissão no futuro. Eu estava pensando em engenharia eletrônica. Medicina. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cruzados com os do Ministério da Educação, apontam que estudantes como Marcelo e Luan, atendidos pelo Bolsa Família, tiveram mais sucesso escolar no ensino médio, menos evasão escolar e mais aprovação. Em 2011, enquanto a média de abandono escolar no país era de 10%, entre os alunos do Bolsa Família ficou em 7,2%. Além de não abandonarem a escola, eles também estão sendo mais aprovados. Nos últimos dois anos, enquanto a média nacional de aprovação era de 75%, entre eles chega a quase 80%. O aluno de Bolsa Família tem uma melhora com relação ao estudo. Ele valoriza mais, sim. Atualmente, quase 17 milhões de estudantes brasileiros são beneficiários do Bolsa Família. Desse total, cerca de 2 milhões estão no ensino médio. E o resultado escolar desses alunos vem surpreendendo a cada ano. Nós temos uma taxa de abandono bem menor, comparado com a taxa nacional, e essa é uma faixa etária, geralmente, mais complicada para permanecer na escola, por conta de uma série de motivos. E a taxa de progressão escolar desse conjunto de estudantes é melhor do que a média nacional, em uma diferença de quase 5 pontos percentuais, o que mostra que há um esforço grande de permanência na escola e resultando em progressão escolar, ou seja, em aprovação.